Olá, querido comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não faço ideia que hora você vai dormir porque eu não coloco você na caminha e também não lhe trago café na cama, mas gostaria de lhe enviar uma cesta de café da manhã ou uma sopinha de boa noite. E aí, tudo jóia? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a você que faz esse canal ser muito top, a você que me enche de orgulho, a você que está sempre aqui comigo, muito, muito, muito obrigado, vocês me fazem ser uma fada, oh, vocês me fazem ser um homem muito feliz, ah, se eu fosse homem, vamos lá, eis que a vida tá tranquila, tá tudo barato, né, não gasta dinheiro com nada, porque dinheiro tá dando em roda, Eu tô limpando a bunda com 100 reais, não é verdade? As cabeças de gado tá crescendo, né, os fios tá tudo no colégio, a cada peido que eu dou, voa uma moedinha, então eu continuo fazendo a linha do WZ, tudo isso que eu disse é mentira, tá bom? Mas eu estou fazendo a linha do WZ113 e eis que paramos no WZ110, certo? Eu não falei, mas vou falar, só pra gente deixar a marca registrada, twitch.tv barra tio dart cola lá, comandante, mas vamos lá, quando você, você lembra que eu falei o que? Do IS2, fião, faz o motor, tá? Porque quando você chegar no WZ110, você já tem o motor pronto, fato, tá aí, a grande prova, certo? Eu recomendei e recomendo sempre que você estiver fazendo o grind de uma linha, juntar XP livre, tá bom? Para você fazer os módulos que virão no próximo tanque, então por exemplo, o WZ114, os próximos módulos que eu julgo super essenciais, neste caso aqui, serão, será a torre, o canhão e a esteira. Ah tio, por que não o motor? Meu filho, o motor, ele vai dar uma pequena diferença, entendeu? Uma pequena diferença, a esteira vai dar muito mais diferença neste tanque, principalmente na rotação. No caso aqui, como você já vai trazer o motor, faz primeiro torre, canhão, porque jogar com esse dano de 400 é bom, mas com essa pen de 184 por tier 8, não, não é bom, tá bom? Então, canhão, então, canhão, torre, tá bom? Depois você já vai ter o motorzinho e eu realmente recomendo que você faça a esteira deste tanque, tá bom? Por que? Porque ele é lento de rotacionar. 21.80 é muito lento de rotação, tá bom? A nível de comparação, tá bom? O meu mouse, tá? Ele tem 24.55, tá? Se você for colocar aqui, ó, você fica com menos rotação que um mouse. Não é interessante, então, eu realmente recomendo que você faça a esteirazinha pra você ter uma rotação adequada, não é boa, ela é adequada, tá bom? Falando do stats dele, depois que você montar os módulos, lembrando que esses stats podem ser alterados de acordo com consumíveis, consumíveis, meu Deus, meu professor de português acabou de bater o dedão na quina, velho, ele tá me xingando. Consumíveis, provisões e equipamentos, tá bom? Eu não vou editar porra nenhuma, eu vou falar tudo errado mesmo, tá? E pra quem me encheu o saco, porra é um docinho lá de Portugal, viu? Seu malicioso, você que falou da outra vez, tá? Então, os stats podem ser alterados de acordo com consumíveis, provisões ou o resto que eu não lembro que eu falei. Mas vamos falar, ó, dano, 310, tá bacana, tá bacana, não tá ruim não, tá bom? Tá bacana, de 0 a 10 eu daria 7. Nota 7 pra esse tanque em dano. Taxa de disparo, 6.2, tá uma taxa de disparo muito boa, tá bom? O meu caso, no WZ, ele ainda vai melhorar, porque a minha trip ainda tá em 85%, depois de treinada, o recarregamento vai pra 9 segundos. Muito bom, tá? Padrão Tiger, o Tiger tem um pouquinho menos de reload que ele, Tiger 2, tá bom? É um pouquinho mais rápido, tá? Pen, 226, tá uma pen boa, tá bom? Não tá zoada não, beleza? Blindagem. Gente, 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 gente. 153 de blindagem. Aí você vai ver aqui, ó, nos stats dele, por que é tão importante você fazer esses módulos? Porque a torre dele inicial, você não tem blindagem, cara, praticamente. E a melhor parte dele é a torre, tá bom? É a torre, é a melhor parte de blindagem dele, é a torre. Tanto que o casco, ele tem a mesma blindagem que o IS-2, ó. Só vai mudar, nem, nem, só vai mudar no WZ-113, tá bom? Então já vai pegando a dica, ó. O IS-2, WZ-110 e WZ-11114, só casco igual, tá bom? Não muda schlombas, tá bom? De frente, depois você vai ter 30 milímetros a mais de lateral, o que é praticamente você colocar dois guardanapos um em cima do outro, beleza? A melhor parte dele, com certeza, é a torre. Então daí você já tira uma forma bem bacana de jogar com ele, tá? Esse tanque, gente, pra sidescrapping, ele é melhor do que pra angulação. Por quê? Porque se você for angular desta forma aqui, o pessoal vai conseguir dar dano. Qualquer parte que você vai angular, ele vai dar dano nessa parte aqui, ó. Ele é bem alto, tá? Ele é parecido com o IS-3, ó, tá vendo? Só que o IS-3, ele é mais baixo, tá? Ele é alto, ó. Então, essa parte dele é praticamente sempre vulnerável, tá bom? Essa blindagem dele, você consegue segurar alguma coisa angulando, mas o sidescrapping com ele funciona um pouco melhor, tá? A torre, apesar dela ser bem blindada, aqui, ó, onde fica o chapéu do comandante, é alto, tá? Então, o pessoal vai mirar aqui em você, beleza? Beleza? O dano dele é bom, tá, gente? Não é muito lá aquelas coisas. Tirando dessa forma, qual a melhor forma de jogar com ele? Bem, é lógico que a batalha vai fazer com que você determine qual é a melhor forma. Mas, tá bom? Se for possível, tenta ficar numa parte, é... Um pouco atrás dos tanques mais blindados que você. Por exemplo, se tiver um Tiger, o Tiger é mais blindado. Se tiver um E-75, ele é mais blindado. Um VK-100, VK-168. Qual mais? Me ajuda aí, comunidade. Um T-32, o IS-3, o IS-6, entendeu? Eles são mais blindados que você. Então, tenta ficar um pouco mais atrás, porque a sua blindagem de casco não é tão efetiva, tá? E a sua rotação também não é lá aquelas coisas. Se você tiver que angular, você vai ter que angular no meio da batalha, tá bom? Você não vai sair de perto da trocação pra você achar um lugar pra fazer um sidescrap. Não, angula, faz trocação, mas o ideal mesmo é você enterrar ele num lugar e só mostrar a torre. Não dá pra fazer um rolldown dele, o rolldown dele é bem cagadinho, tá bom? É bem ruimzinho, tá? Então, numa parte o máximo possível plana, tá? Você vai colocar... A gente vai ver um replay e eu vou mostrar pra vocês uma forma de tentar jogar com ele, sem mostrar tanto casco. É um tank que vai exigir muita paciência, porque ele não tem uma velocidade boa, nem de fronte, nem de rotação. Velocidade tá em 28km, mas pra ele bater a velocidade dele máxima, demora muito. Tá? E a rotação, a gente já falou, é muito ruimzinha, tá bom? Beleza? Uma dica que eu dou nesse tank pra você é o seguinte, leva o combustível melhorado, tá? Pra você melhorar a velocidade dele. E no equipamento, você pode até pensar em colocar ocultação, mas o alcance de visão dele é muito baixo, tá bom? Então, coloca uma ótica melhorada e aqui não coloca a velocidade média, porque não é interessante você ter mais potência pra alcançar a velocidade máxima. É interessante que o seu giro, tá bom? A rotação do tanque seja mais eficiente, beleza? Essas são só dicas que eu estou lhe dando, tá bom? Vamos assistir aqui comigo um replayzinho. Pega sua pipoquinha aí, rapidinho, só pra gente identificar como foi a partida. Cadê o meu replay? Castanhas. Qual que foi agora? Tem um trocentos WZ aqui. Eu acho que não, não foi de Minas, foi Castilha. Eu estava nesta partida com o meu querido Rosbifinho, o meu sponsor number one. Rosbifi, um beijão no seu dedão do pé. Esse dedão peludo e maravilhoso. Vamos lá, olha que maldade. Tem um ISU e um Jota Panther lá do nosso time. A gente tem um SU. Vamos lá. Olha só como ele é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Sabe o resto da música, né? Vamos lá. Eu poderia ter ido pela direita, mas eu já vou ficar visível pros saca-tanque, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou por baixo. Lembrando, gente, que quando eu gravei este replay, tá bom? Os servidores da Wargame estavam igual a uma bunda suja. Estavam horríveis, tá? O que eu falei pra você? Não mostra tanto o tanque, tá bom? Ah, tio, você vai dar uma camperada? Vou dar uma camperada sim, porque o meu tanque não permite que eu faça um avanço tranquilo. Por exemplo, o AT-2, tá? Ele tem a frontal muito melhor que eu. Um blind shot ali, tá bom? Pra dar um salve na galera, né? Já localizado o T-29 e um Tiger II lá no alto da montanha. O KV-4 passando por trás. Ui, que delicinha. Arroz bifão fazendo dano no T-29. E o AT foi na fita. Aí você usa a inteligência, viu, comandante? Por quê? Porque eu vou avançar junto com o AT. Alguns caça-tanks gostam de ficar do lado esquerdo em cima da montanha. O que eu vou fazer? Eu vou usar a lateral do AT. Isso foi um pouco de sacanagem, mas eu vou usar mesmo. Você viu que eu tô no mesmo ritmo dele, né? Pra me proteger. Certo? Olha o tempo de mira dele. O tempo de mira dele é um pouco alto. A dispersão é um pouco alta. Lembrando que esse não é um tanque tão bom assim, tá? A intenção da gente é chegar aonde? É chegar no WZ-113. Mas a gente tem que passar por ele. Você viu que o dano também não é tão bom. 310 é só bom. Só isso, tá bom? Não é cagado. É bom, tá? Olha o tempo de mira. Você jogou com o IS, então você vai ter uma grande melhoria no tempo de mira. Lógico, você não vai ter o dano que o IS tinha. Você não quer ter tudo também, né? O maluco quer ser Deus, né? Não dá. Não dá. Deus é só um. Vamos lá. Vou aproveitar o avanço do KV-4 pra ajudá-lo, certo? Não vou ter... Ó. Tanquei com a frontal dele. Estou usando o KV-4 porque a blindagem lateral do KV-4 é melhor que a minha, tá? O nosso querido T-32 lá teve um momento suicidal, tá ligado? Resolveu ruxar em cima do Tiger e do T-29 ao mesmo tempo. Então eu vou ajudar o Pessoar ali. Tigerzinho malvado. Um tiro... O famoso tiro Buzz Aldrin. Bateu, subiu. Tá subindo até agora. Agora esse tiro que eu dei deve estar na órbita de Saturno, né? Então vamos lá. Vamos continuar com a trocação. Já era finalizado o T-29. Tem um Tigerzinho malvado ali. O KV-4 foi de base, certo? Esperando o reload. É um tanque pra você jogar com calma, tá? Não adianta sair ruxando com esse menino, tá bom? Então joga na calma. Joga safe com ele, tá? Joga safe. Olha a rotação dele como é bem ruizinha, ó. O Challenger tá trocando com o Tiger lá, ó. Eu vou querer ajudar o Tiger, mas eu sou tão lento que vai acontecer o quê? Eu vou ver que tem uma galera ali e vou desistir, ó. Tempo de mira, viu? Olha o meu Windows, que bonito. Aí, voltou. Viu só? Ó. Como eu vou tankar? Não sei, mas tanquei. Porque a dispersão do T-44 não é lá aquelas coisas. Só se for por isso, né? Vamos ajudar o pessoal aqui, ó. J-Panther. Ó a pen do meu tanque como é boa, ó. Olha como a frontal do meu tanque não é boa. Viu? Não é boa. Ó o Rusbifão passando ali pra fazer um carinho no... No J-Panther. Tem o T-34, o T-44. São os dois únicos que sobraram, certo? Olha lá. Viu no mapa? Viu lá? Então eu já tenho a dica de onde ele tá indo, ó. Ó o T-44 na maldade aqui de novo comigo. Eu sou mais dar uma força pro Rusbif ali do que tentar pegar aquela kill sozinho. Então agora eu deixo o Rusbif e já era. E agora sim eu vou pra cima do T-44. Vai na calma, vai na paz. Adoro a tripulação chinesa, mano. Os caras falam com cada emoção, tá ligado, mano? É da hora. Ó. Angulaçãozinha. Angulaçãozinha de leve às vezes funciona, tá? E finalizado. Total, 2.666 de dano, certo? Uma encoxada do Rusbif no final da partida. 990 de dano bloqueado. O suficiente para eu pegar a medalha de número 1 na semana confederado. 2.990 de dano, porque deu um blind shot que não contabilizou na partida. Vai ser contabilizado aqui. 23.000 de créditos. Top na partida, beleza? Esse é o WZ110. O nosso passo é o WZ111. O nosso WZ113, tá? A gente tá quase lá. Só pra eu não falar, pô. Tanto é o WZ113 mesmo? É o WZ113 mesmo. Nosso objetivo é o WZ113. Beleza? Não se esqueça das dicas que eu dei. Se você tiver mais alguma boa dica, traz aí pra gente, certo? Beijo no coração, comandante!